Música Olha e é com muito orgulho que eu abro esse bloco nessa grande festa aqui no Rancho JT da Denise Rangel É uma festa que está acontecendo com muita animação e você não pode perder um detalhe Tem muita música, muita dança, entrevistas e eu não quero que você perca nada Fique comigo, fique no salto aqui no Rancho JT da Denise Rangel Música 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 Oi, tudo bem Cleninha? Um prazer imenso ter você aqui, é uma excelente apresentadora, eu acompanho o seu programa E fiz questão de ter você aqui com a gente, mostrar um pouco da festa do laço que é hoje uma cultura da nossa região Está crescendo cada vez mais, nós temos hoje uma associação de laço campista Que cada dia que passa os laçadores estão mais profissionais É um esporte que só está crescendo cada dia que passa E o Rancho JT, desculpa porque a minha voz está rouca Que a festa hoje está acontecendo, mas pra mim já acontece desde quarta-feira Quando começa a montar a estrutura E hoje pra mim é uma satisfação muito grande ter esse público, né? São muitas pessoas, são milhares de pessoas aqui na noite do rancho Hoje nós colocamos mais de 5 mil pessoas aqui dentro Mais? É Teve mais de 5 mil pessoas E mais uma vez o laço foi um sucesso, mais de 300 inscrições E isso é uma satisfação, Cleninha Porque hoje o normal em uma festa do laço é em torno de 80, 150, 200 inscrições E o Rancho JT está no ranking, hoje liderando o ranking da festa estadual, falando, né? Muita gente fora, então assim, é uma satisfação muito grande, é uma honra muito grande Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tiver amizade de nada, vale, né? Nada adianta, nada adianta e eu quero parabenizá-la Denise, que festa linda! Olha, há muito tempo que não vejo uma festa tão linda, tão organizada Tinha que ser Denise e Rangel E com tantas atividades assim maravilhosas pra você aproveitar Entendeu? E por que essa tônica de hoje, essa festa do laço? Então, vamos lá, vou explicar por que o Rancho JT Todo mundo me pergunta se eu me chamo Denise e Rangel Foi uma homenagem que eu quis fazer aos meus pais, que é José, Maria e Terezinha Maria e Terezinha Então é José e Tereza Ah, por isso o JT Por isso Então em breve, Clerny, você vai vir aqui pra inaugurar o maior centro de treinamento Eu? Que ambos vai ter Opa! Nós vamos ter aqui cocheiras, aula de ecoterapia, uma pista gigante de tambor e baliza Vamos ter pesquipag, vamos ter restaurante funcionando aqui dentro Esse é o objetivo, né Clerny? É um sonho Mas é que é um sonho que condenize Rangel, impossível de não tornar realidade, com certeza Eu falo isso sempre, a pessoa tem que almejar coisas grandes Porque quando você pensa pequeno, tudo na sua vida acontece pequeno Mas quando você coloca a mão, Deus põe a virtude Sim, com certeza Nós temos aqui quase três anos de Rancho Em setembro completa, três anos E na história do Rancho, nunca saiu uma briga, um empurrão Dar os parabéns do grupo Folha da Manhã Eu sou fã, sou suspeita a falar Porque eu sempre estou participando Eu quero agradecer o convite E eu estou muito feliz, Denise, com o seu convite Eu estar aqui fazendo parte dessa grande festa que sempre foi o meu sonho Então, muito obrigada, eu que agradeço, Clerny Um imenso prazer, eu te conheço há algum tempo Sou sua fã, já te falei Meu Deus Entendeu? É um prazer imenso pra mim receber vocês aqui Principalmente o grupo Folha da Manhã, que eu tenho um carinho imenso Muito obrigada, Denise, prazer todo nosso E sempre que quiser, é só chamar E nós aqui estaremos Clerny Gonçalves do Salto Volta com muito mais, não saia daí Tem muito mais pra você Olha que coisa linda, gente Tem a cara do Rancho, né? Eu adoro isso, sítio, fazenda, rancho, tudo de bom, especial Mas estamos aqui no Rancho JT, da Denise Rangel E eu estou com a ganhadora Ela ganhou em primeiro lugar no setor feminino e do laço Como é que faz isso, gente? Desde novembro do ano passado, eu tive a ideia, em dezembro eu iniciei Pra esse vir? Pra isso, pra poder vir Aí eu venho já um mês seguido, todo final de semana tirando prova em primeiro lugar aí Graças a Deus tá dando certo E venho treinando, treinamento intenso Treino duas, três vezes por semana Com os meninos, que sempre tem treinos na nossa região E aos finais de semana sempre participo das provas na modalidade feminina Eu estou aqui com a Paola Ela ganhou em terceiro lugar Como a campeã do laço Como que você posiciona o cavalo? Como é que você sabe que tá na hora? Como é que é isso? É, eu já laço já há bastante tempo Mas dei uma parada, né? Depois que a gente tem filho Mas o laço é assim É costume Quando você aprende, você não esquece É o costume É uma felicidade participar É, é uma felicidade participar É muito, é muito boa É muito interessante Reúne várias famílias A gente conhece várias pessoas Então o laço, como de Denise, né? Reúne várias famílias Então a gente tá aqui pra isso Tudo bem, João Caetano? Tudo bem E define essa sensibilidade dos animais Principalmente o cavalo O cavalo é um dos animais mais lindos, né? Eu acho um cavalo Um animal maravilhoso Eu adoro o cavalo Crio o cavalo Lá no Rancho Paraíso e Carapê Pus E sou apaixonado por cavalo Eu acho que é um animal perfeito E eu vou no embalo ali, ó Da dona Vânia, sabe? Que ela está tão voltada a essa festa maravilhosa Que ela não tá nem prestando atenção no que eu tô falando Mas ela vai falar agora comigo Essa sensibilidade maravilhosa Esse sorriso que não deixa negar É, muito bom Muito bom Tudo maravilhoso Tudo bonito Denise está de parabéns Alô Carapê Pus Aquele abraço Não podem sair do salto Não, não podemos E olha quem eu encontrei aqui Na festa do laço Do JT É, organização da Denise Rangel Ele, da Ver TV Onde nós estamos sempre aí com você Porque a plena TV Ela é NetBlue e Ver TV Olá, como vai? E essa festa maravilhosa Nós nos encontrando outra vez Ah, maravilhosa A Denise e vocês todos A Denise é uma excelente anfitriã Eu não perco uma festa dela É mesmo Fazendo muito Nossa, essa festa dela é tudo Curte o laço Muito, muito Todas as festas dela Faz questão de vir Com excelência Com excelência Isso aí E aqui na festa do JT Nós estamos aqui Com o senhor Reginaldo Essa festa maravilhosa Organizada pela Denise Rangel É sempre ótimo A Denise As coisas que a Denise faz É maravilhosa A festa aqui Não tem o que se botar de feito As festas são sempre Muito boas Todas que tem Eu estou sempre aqui Eu e toda a minha família Meus amigos Estamos sempre aqui Aqui é um encontro de amigos Que beleza Vai aguardar o café da manhã? Com certeza E é assim que funciona O nosso programa Clenir Gonçalves no Salto Aqui no Rancho JT Ai gente que maravilha Uma festa animada Abençoada E com a descrição maravilhosa Da Denise Rangel Que faz tudo Com a maior sutileza E sai Essa grande festa armada E só vai terminar de manhã Após o café da manhã Eu estou com a mamãe da Denise E com o papai da Denise Rangel Que felicidade Ter a filha Denise Rangel Fala sério Essa boneca Isso é a minha riqueza É Tudo Quem tem na vida Essa filha é maravilhosa A gente veio Porque ela não tem preconceito Não, não tem Nenhum Nenhum Aqui tem um bonito Tem um feio Tem um preto Tem um branco Tem um velho Mas tem ninguém feio não Tá todo mundo bonito ali Tá todo mundo feliz Olha eu aqui Eu não estou aqui Mas você não é verdade Mas não é verdade A gente o sente bonita Porque Você vê aí Tem gente de toda espécie Nós não temos Tudo gente de qualidade Só família Uma festa família Parabéns pra vocês Muito obrigada Eu que te dou Parabéns a vocês Obrigada E eu agora vou falar com Bruno Santos Ele é de Rio das Ostras E ele é cantor Está marcando presença aqui No Rancho JT Essa grande festa E ele veio fazer Sua colaboração E trazer a sua bela voz Que ele canta sertanejo Que bom Oi Bruno Foi prazer Em estar aqui com vocês Aqui hoje Vim festejar A festa da minha amiga Denise Está show de bola Essa festa aqui Cheguei agora Um pouco aqui Meio nervoso Porque Cheguei agora De Rio das Ostras Vimos aqui Gostei desse forró gostoso Aqui Vamos fazer uma palhinha Daqui a pouco Fazer Uma palha gostosa Aqui pra ela Aqui Qual o seu repertório É um repertório Vamos mandar mais ou menos Assim pra ela Que eu vou botar Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Pergunto se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e florando Meu amor de volta Eu Ele cantou Olhando nos meus olhos Ah mas é pra Denise Né Olha ela aí Tem jeito Eu tenho jeito Eu levo jeito Você leva jeito sim Coisa boa Obrigada Ah Bruno Adorei Muito obrigada Muito obrigada mesmo Boa sorte Adorei sua voz Parabéns Quando tiver a campus Aparece na plena TV Porque você vai estar No programa Cleirinho Gonçalves No salto Ô Cris Um abraço aí Obrigadão aí Pela moral Um abraço Obrigada Bruno O irmão e a cunhada Boa noite Como que estamos aí Boa noite Primeiramente Eu queria dar o parabéns A minha irmã Por muito bom gosto dela Que a festa sempre foi um sucesso E mais uma delas Que ela Tudo que faz Faz com bom gosto E tá um público bonito Um público maravilhoso Todo mundo vem prestigiar ela Ela tá de parabéns Vamos aguardar o café da manhã? Vamos Nós saímos daqui Quando o dia clarear Coisa boa Que eu adoro E você O que que fala Dessa festa Que você acabou De presenciar Com tantas maravilhas Com tantas coisas bonitas E detalhes Sem uma confusão Sem nada Todo mundo tranquilo Em festa Festa de família Com mais de 5 mil pessoas É isso aí Como não é a primeira vez Sempre Denise Muito organizada Gosto de tudo muito direitinho Pessoal Tudo muito bonito Tudo muito organizado Ela tá de parabéns Com toda certeza Um sucesso maravilhoso Eu estou muito feliz da vida E agradecida a você Denise e Rangel Pelo convite E assim Nós encerramos o bloco Esse bloco maravilhoso Faz até pena de encerrar Aqui No Rancho JT De Denise e Rangel Até a próxima Tchau Tchau Tchau